Isso é muito bonito. A gente tem que lembrar que o presente da gente no final do ano, o grande presente não é a gente que dá para as pessoas, foi Deus que deu para a gente. O presente que foi o menino Jesus, o Deus encarnado, o próprio Deus, o verbo que se transformou em gente. O verbo virou gente, carne, e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória como a glória do Pai. Então, Jesus é o centro de tudo. Jesus é o plano de Deus encarnado. É o próprio Deus resgatando o homem. Como diz a palavra lá quando os anjos cantam. Ora, Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Deus não quer ninguém. Deus quer a todos os homens bem. É isso que a mensagem do Natal diz para a gente. Deus está em paz conosco. E é preciso que a gente entenda isso para viver com Ele em paz também. Deus não quer que a gente entenda isso para viver com Ele em paz. Deus não quer que a gente entenda isso para viver com Ele em paz. Deus não quer que a gente entenda isso para viver com Ele em paz. Deus não quer que a gente entenda isso para viver com Ele em paz. Jesus não quer que a gente entenda isso para viver com ele em paz. Deus não quer que a gente entenda isso para viver com Everyone in paz. Jesus, Jesus, Jesus E acima dos reis Jesus, Jesus, Jesus Uma obra-prima essa música do Edilson Botelho de Nogueira. O Edilson é irmão do Estênio Márcio, dali só sai coisa boa, gente. Tapeceiro, outras músicas todas de parceria desses dois irmãos são coisas pra gente alimentar a alma, enriquecer a alma, aí de poesia e tudo mais. Vou cantar uma outra...